E aí vacarama do canal, mais um vídeo pra vocês e hoje o dia já começa com a correria Tô aqui mais um cunhado meu, que a gente tá indo lá na chácara nossa pra plantar, né? Jogar semente de capim lá na terra nossa Quem assistiu uns vídeos aí passados, viu que a gente pediu um tratorista pra ir lá arar Aí ficou bacana, aí hoje vai ser o dia de jogar a semente de capim Mas só que primeiramente a gente já tá aqui na cidade, vamos ali abastecer E pegar uma carretinha emprestada, pra quem não viu, e eu também não mostrei Eu coloquei um engate no carro, aí eu vou tá pegando a carretinha emprestada Pra não sujar aqui dentro, né? Que querendo não, semente de capim suja demais E a gente vai pegar lá o agropólo pra tá jogando lá E vai deixar um pedacinho lá pra tá jogando o maçai O pessoal daqui da região nossa falou que podia jogar Aí eu vou tá jogando, e na onde a poda minha tava também lá na roça Depois eu fui ver que também até tinha maçai Então os cavalos já tá acostumado a comer Sei que não é bom aí, muita gente vai falar que não é bom o maçai Mas eu vou deixar um pedacinho lá pra tá jogando E também vou plantar futuramente o açúcar, o cana E seja o que Deus quiser, que a gente vai plantar bastante coisa lá Aí, tamo indo ali no posto abastecer Pra depois subir aqui em Nidazim pra tá pegando a carretinha Pra gente seguir trecho Engatar, vai ser a primeira vez que vai engatar uma carretinha no carro Não é carretinha de cavalo, mas é uma carretinha E bora que bora, tá um tempinho hoje agradável de chuva E nós temos que aproveitar a chuva Agora tem que chover mesmo Que pra arar a terra lá não ficou barato não Quatro chacras que nós temos lá O tratorista lá cobrou 500 reais pra arar Comenta aí na sua região qual é o valor E treino é fácil não Fora a semente de capim, eu tive que arrumar Menino Mas Deus ajuda que ele manda chuva A gente não perca, né Esse capim Que dê bastante semente lá Capim pra a gente tratar dos animais nossos Então, bora que bora Já estamos chegando aqui no posto E na hora que nós for pegar a carretinha lá Nós voltamos É isso, valeu Aí, Vagrama, chegamos aqui agora pra pegar a carretinha O Lucas de Dazim Primeira vez que vai engatar no carro Ai, tem que pintar de chuva Ah, dá com medo do Corona, véi? E aí? Com medo é de ser Carretinha Autorizado o bórdio Apenas Aí, Vagrama Agora a viagem é longa Vai ter que ir lá no Retiro Santo Antônio Daqui lá é quantos quilombo mais não? Ah, vai dar mais Que vai dar uns 30 da quilombo mais 30, né? Que tem que ir lá no Seu Tia ainda Uns 30 quilombo Agora, ó 11h35 Meio-dia Meio-dia e meia Ixi, vai ter Vai chegar aqui tarde É, Vagrama Tamo chegando E Nós não pegamos chuva não Mas só que na estrada Toda moiada E aqui pra cá Pra esse lado aqui Chuveu demais Pegamos lama demais, vim Carro veio escorregando Olha o Carretinha Como é que tá, ó Jogou lama Acabamos de chegar aqui agora Vamos tá pegando A semente de agropólogo Que foi? Que nojo é essa? Ó, menino Mas sujou Vai ter que jogar Vem nesse trem 17 com 15 Não podia era pegar Se eu não dá umas mudas desse outro aí Só pra ver se nasce lá Não, da graminha Só pegar Pois é Jogar lá Vai que nasce Você quer se torcer assim, né? Melhor? Porra E arraia com a terra Separa ela aqui Porra, arraia com a terra Aí arraia com a terra É Bom que vai crescer na terra minha Como vou levar na terra daqui É É É É Vá caramba Carregamos A carretinha Pegou Quatro Sacos de Agropólo E um de uma graminha ali Vou jogar lá Vai que Que ela nasce E porcaria a terra lá Mas eu acho que essa Eu acho que essa Esse capim lá É bom pra cavalo Ele parece o Tifton Mas não é não Mas vai ser bom, né? Essa graminha Vai ser bom pra Pra cavalo também Minha estrada aqui Tá ruim, menino Muito Não pode passar de Dez quilômetros por hora O velocímetro não sai do zero ali Está devagarinho Então é isso Na hora que Nós estiver chegando lá na chácara Nós já voltamos daqui Agora é uma hora Vai chegar lá uns três e pouco Apenas Apenas É Vá caramba Já chegamos aqui em Brasília De Minas Busquei a companheira ali Que vai estar ajudando a gente Jogar A semente capim E Bora que bora Hoje é dia de serviço Hoje vai ser um vídeo De trabalho Mas vocês gostam bastante De vídeo de trabalho Um vídeo diferente A gente mexendo lá na chácara E bora Vá caramba Igual Aqui hoje A gente vai jogar Esse Essa semente capim E plantar Aquele Aquela graminha Que a gente pegou lá Que o O tio de Ju E o tio de Jean Deu pra nós Vital Deu Deu o capim pra nós A gente vai estar colocando lá É uma graminha boa Que Que ela é Dá bom pra cavalo Não é a Tifton Que eles falam que é É Boa pra cavalo Mas é parecido Bora jogar lá E seja O que Deus quiser E tomara que Quando a gente jogar A semente Lá de De cabim Essa noite Deu uma chuva Bem Bem boa E aí amanhã Eu não sei se eu vou estar filmando Mas eu acho que não Aí amanhã Eu vou ter que vir aqui Mais Jean Que como Como a gente Arou lá Ontem A gente não O rapaz lá Arou ontem Ele derrubou Umas gaia lá Aí a gente vai ter que ir lá Pra estar Cortando As que ficou deitada Que se não Ela fica brotada Lá no chão E acaba atrapalhando Nascer o capim Aí a gente vai ter que ir lá Amanhã cortar E eu trouxe aqui A bola de De arame liso Pra estar fazendo O fundo lá Mas só que hoje Não vai dar tempo Não A gente vai só jogar lá Essa semente de capim logo Porque Tá prometendo chuva O tempo tá meio fechado Assim Agora É 15 e 15 Toda hora que a gente olha Nas horas Toda vez que a gente olha Nas horas É Números Repetidos Comentem Se vocês Também é desse jeito E Então é isso Vagrama Hoje não vai dar tempo A gente Fechar lá o fundo Mas a gente vai estar Sementeando lá O agropólo Que a gente tá trazendo E depois Falei errado? É samiano Sementeando Sementeando É Samiano O agropólo lá Aí Vagrama A gente vai Jogar essa semente De capim lá E semana que vem A gente vai estar jogando É A outra O maçai Vai deixar um cantinho lá Pra jogar o maçai E também Vai deixar um espaço lá Pra estar É Jogando Jogando não né Plantando Açúcar Capim Açú E também Se sobrar um espaço lá Né Planta Milho Ou planta Cana Não sei não Bora ver O que vai acontecer Bora ver se essa terra A primeira vez Né Eu não entendo de terra Não entendo nada Bora ver se vai dar Vai dar bom Esse primeiro ano nosso Mas tá tudo É Planejando Que vai dar bom né Por causa do tempo E tal É Vacrama Chegamos aqui Agora na Chacra Você tá doido A terra parece que É menor Não parece Chegamos aqui Agora Vacrama Agora vai começar O serviço Vamos começar O serviço Né E o tempinho Aqui ó Tá parecendo Que vai chover Deus ajude Que a gente Terminando de jogar A semente capim Aqui Cai a água Pra ela brotar Começar a jogar A semente Aqui do Do agropolo Tá eu A mulher E o Jean Tá ali também Bora ver Se esse saco Vai dar Pra essa Pra essa chacra Aqui Aí depois A gente vai ter Que vir aqui Pra tirar Essa Essas madeiras Que tem aqui E Derrubar Certinho Esses pau Que ficou Em pé Então Bora Chega de enrolação E bora começar O serviço Que o povo Já tá Para de conversa Bora que bora Vacrama E a gente volta Tchou É Vacrama Já estamos No último saco Aqui agora Eu já terminei O meu Aí já tá quase Acabando Mas só que Agora que entrou Na metade Da chacra Não vai dar não Viu Mas se bem Que tem Ó O outro O outro Capim Para plantar O maçai O maçai Pode jogar Mais longe Um pouquinho É Vacrama Já estamos Acabando O último saco Aqui E ainda tem Esse pedaço Aqui ainda Para jogar Do outro capim Higiene Já tá trazendo A outra grama Jogando mais Picadinho Para a gente Sempre lembrar Que desse pé Aqui De pique Para baixo Foi agropolo E o outro A gente vai Plantar da grama Aí vai ter Um pedaço Do açu E do maçai Tem bastante Tipo de capim Aqui Uma chuvinha Obrigado senhor Vem chuva Vem Sei que muita gente Fala que chuva É mau tempo Mas para nós É um bom tempo Aí Vacrama Agora a gente Vai começar A jogar Essa graminha Esse aqui Tá pesado Aí Vacrama Plantando O último Pézinho De graminha Seja o que Deus quiser E Deus tá Já abençoando E Deus já tá Abençoando Trazendo a chuvinha Talvez a gente Plantou De um jeito Errado Para vocês aí Que sempre tem Um jeito certo Mas é matuto Mas planta É do jeito Que seu gerardo Nos ensinou O que você tá Cacinha rapaz Piquinho Piquinho Maracujazinho Do mato Mas que eu já Vou colocar O nome daqui Da chacra nossa Vai ser Macambira Ranch Vai não É o que mais tem Aqui é Macambira Então tem que ser Macambira Ranch Comenta aí Vacrama Um nome Para colocar O nome aqui Da chacra Deixa isso Se tu atualizado Não sei se não É guan É guan Não é o melhor É Macambira Ranch É Vacrama Graças a Deus Terminamos Opa Que barulho desse Terminamos o serviço E a chuvinha E a chuvinha Tá começando Viu Tá começando Ó Vocês veem os pinguinhos Tomara que caiam Um pé d'água aí Pra molhar bem A semente de capim Pra ela brotar Bastante É Vacrama Acho que já vou finalizar O vídeo por aqui mesmo Mas tá meio cansado Desde cedo Desde Oito horas da manhã Mas Se a gente quer ter Resultado Tem que trabalhar Né Então Bora que bora Então é isso Vacrama Já vou finalizar o vídeo Por aqui mesmo Curta aí Compartilha Se inscreva no canal E comenta Maracujá do Mato É Comenta Maracujá do Mato Vou saber que você assistiu Até o final Então é isso Vacrama Valeu